É, Efésios, vamos lá, a vocação da igreja, a autoria, Efésios 1 verso 1 até o capítulo 3 verso 1 menciona o seu autor que é Paulo, os traços da teologia, os ensinos e as referências são do apóstolo aos gentios, em romanos ele fala do plano de salvação que Deus estabeleceu em Cristo, aqui em Efésios ele fala sobre quem no mundo tem a responsabilidade de mostrar esse plano que é a igreja, ele escreveu a carta aos Efésios, bem como Filipenses, Colossenses e Filemon da prisão, trata-se de seu primeiro encarceramento em Roma, anos 58 a 60 d.C., ele escreveu de Roma e mais particularmente de sua própria casa que alugara para ficar os dois anos aprisionado, uma espécie de prisão domiciliar. A estrutura de Efésios, capítulo 1, versos 1 a 2, introdução, versos 3 a 14, louvor pela obra redentora da trindade. Capítulo 1 verso 15 ao 3, versículo 21, unidade em Cristo. Capítulo 4 de 1 a 6, preparando o terreno para a unidade. Versículos 7 a 16, unidade na diversidade de donos. Versículo 17 do capítulo 4 ao versículo 21 do capítulo 5, evitando a velha vida. Versículo 22 do capítulo 5 ao versículo 9 do capítulo 6, unidade nas diversas relações. Capítulo 6, verso 10 ao versículo 20, viver como soldado de Cristo. capítulo 6, capítulo 6, versículo 21 ao 24, conclusão e bênção. Deixa eu ver aqui. O tema central de Efésios está no capítulo 4, versículo 1, quando Paulo apela para que os crentes andem de modo digno da vocação com que foram chamados. A igreja anda, primeiro, no Espírito, versos 1 a 16, 2, na nova vida, versos 17 a 32, 3, em amor, capítulo 5, versos 1 e 2, 4, como filhos da luz, versos 3 a 14, e 5, com sabedoria, versos 15 a 21. Então, a gente tem em Efésios o seguinte, Deus, ele tira a gente da morte dos delitos e pecados e traz a gente para uma nova vida. Isso a gente vai encontrar do capítulo 1 ao capítulo 3. Aí, do capítulo 4 em diante, a gente tem uma orientação de como viver já que a gente recebeu essa nova vida. Quando chega no capítulo 6, lá para o versículo 10, aí a gente observa que há uma oposição para a gente viver essa nova vida. Então, é como, digamos, nós éramos criminosos e fomos presos. Aí, nisso, Jesus chega, solta a gente da cadeia, coloca a gente num plano de ressocialização, qualificação profissional, instrução, uma série de coisas e passa para o nosso nome todos os seus bens, móveis e imóveis. Então, é o seguinte, olha, você não é mais um bandido, você agora é meu filho. Você não é mais um miserável, você agora é um cara próspero com toda a riqueza disponível. Então, trate de viver à altura dessa identidade. Não sei se eu vou entender mais ou menos a situação. Então, o que acontece? Lembra daquilo que eu falei lá em Gálatas, ovelha e porco? É aquele caso, você pode ter aquelas inclinações devido a toda uma série de fatores que fizeram de você quem você é, mas você tem o poder de decidir não viver segundo a influência do ambiente e a acomodação do seu organismo. Você passou 30 anos aprendendo a viver de um jeito. Você tem na sua memória e na sua imaginação aquele monte de palavra maldita que você recebeu, de burro para lá. Aquelas coisas, a gente que é pobre não adianta, não dá. Lembrei até da música do Fagner, não dá para ser feliz, né? Aí você ficou estudando aquele monte de coisa. Então, você, por exemplo, hoje, mesmo que você queira mudar de vida, o teu organismo está saturado de informação. Seja a questão do modo de pensar, seja o próprio organismo mesmo, né? Então, as coisas que a gente comeu, as coisas que a gente não comeu, né? A questão do que entrou na nossa mente, eu lembrei agora de uma música da Legião Urbana, né? Quando nascemos, fomos programados para receber o que vocês nos empurraram como enlatados. Desde pequenos, nós comemos lixo, né? Geração Coca-Cola. E aí você, por exemplo, observa que assim, é meio que assim, nós fomos programados, sabe, para viver uma vida de droga, de coisa nenhuma. Aí o Evangelho fala assim, não, você não é isso. Você foi chamado para voar acima das tempestades. Aí você, epa, aí lembra, todo aquele conteúdo que está em você, não, não é bem assim. Eu até canto, mas não acredito muito não. Entende? O pastor pregou, mas o pastor está no planeta igreja, no mundo real, no ônibus lotado, não é bem assim. Aí, assim, ou seja, tudo aquilo que vem do Evangelho, é meio que parece conto da carochinha e parece que a vida real é isso aí que a gente vive. Aí, quando você, por exemplo, se depara com isso, aí você, peraí, capítulo 1 a 3 de Efésios. Quem lê isso todo dia, com certeza vai mudar o modo de pensar. Capítulo 1 a 3, peraí. Eu estou assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Primeiro, quem está assentado está descansando, né? E nesse contexto aqui, além de descansando, está governando. Está acima dos principais hipotestades. principais hipotestades que antes nos controlavam, que antes nos adestravam para uma vinda de desgraça. Para a gente achar a podridão normal. Para a gente achar o fedor cheiroso. Entende? A coisa era mais ou menos assim. E aí, o que acontece? Aí, Deus, rico e misericórdia, com tão grande amor como nos aborou, nos deu vida juntamente com Cristo e nos conectou à fonte. Agora, há pouco, a irmã animou o ventilador. Observe bem. Sem a energia elétrica, o ventilador continua com potencial, mas ele não atinge o propósito para o qual ele foi criado. Conectado à fonte, aí sim, ele faz aquilo para o que ele foi criado. Trazendo para o nosso contexto desconectado de Deus, nós até existimos, mas não vivemos. Nós somos animais, como o cachorro, o pato e o papagaio. Mas, em Cristo, nós vamos restaurando a nossa humanidade, que tem sido, a cada dia que passa, não precisa nem ver jornal, né? Você abriu a janela, olhou para fora, você percebe. Estamos virando bicho mesmo, né? E pior, estamos achando normal, né? Ou seja, um discurso como o meu é um discurso reacionário, moralista, um monte de coisa. E olha que eu não me acho um cara moralista, né? Mas... Então, observa bem, essa é a tendência. E aí, quando você pega o capítulo 4 de Efésios, não, viva a sua vocação. É como, por exemplo, o ladrão rouba. Todo mundo acha normal. Quando o policial rouba, vem a indignação. Entendeu? É aquele caso. O juiz julga as partes. Ele é inerte e usa a lei, né, para julgar a situação. Quando o juiz pega um lado, o povo fica indignado. Por quê? Porque você não espera do juiz uma postura parcial. Você não espera o crime do policial. Então, existem coisas que, assim, é a questão daquilo que se espera. Então, aí Paulo está dizendo, vocês têm que viver de acordo com a vocação. Claro! Bem, vocês eu não sei. No meu caso, eu estou tentando até hoje. Mas, assim, é aquele caso. Vou morrer tentando. Por quê? Porque Deus não me chamou para ser o que eu era. Deus me chamou para ser o que Jesus é. E aí, ou seja, se vou chegar, se eu não vou, não estou nem pensando nisso. Uma coisa eu sei. Estou perseguindo. Essa é a situação, né? Só que aí, o capítulo 6, a partir do versículo 10, deixa claro que tem uma turma, né? A turma do funil não vai ficar queda. Está lá de olho. Ah, que bonitinho. O Roberla agora é crente, né? Deixa eu botar um negocinho aqui na frente dele. Você lembra que você gostava disso? Olha aí, Roberla. Eu sei que você está salivando, seu sem vergonha. Eu sei que você fez no verão passado. Olha aí. Mais um pouquinho. Vai! Né? Então, assim, a risada de vocês, estou vendo que não é só eu. Aí, nessa situação, eu não sei se dá para perceber que, assim, esses seres invisíveis, inteligentes e organizados, não vão dar sossego. Não vão dar sossego. Né? E aí, a gente pensa assim, ah, eu vou para a igreja, eu estou seguro. Não, eles vão atacar. Não sei se vocês viram, eu botei um link lá do Demônios do Templo, né? Pena que eu não achei o filme inteiro. Eu nem sei se vende, né, e tudo tal. Então, ele está muito picotadinho, né? E o outro que está inteiro, o vídeo está pequenininho. Mas, assim, a mensagem principal é, o fato de você ter entrado numa religião, não significa que você está livre de pecar e que você está cercado de gente que não peca. E mesmo que vocês fossem perfeitos, eles estariam ali insistindo todo dia. Então, ou seja, por isso que o texto fala que é guerra. É guerra. Não tem como relaxar. Entendeu? E relaxou, foi para o saco. Já era, né? Então, quem mora no Abaixada entende a expressão, foi para o saco, né? Então, vamos lá. Tchau. Tchau.